Nesse momento a imprensa só tem acesso aqui ao trabalho de aquecimento, mas a gente verifica ali o Marquinho Santos, o Anderson Lopes, o próprio André Lima também, que estava no departamento médico, já pelo menos nesse trabalho de aquecimento. Lá ao fundo, a comissão técnica com o Gilson Kleiner. A imprensa terá acesso apenas ao trabalho de aquecimento, depois os jogadores fazem um trabalho com portões fechados aqui no gramado do estádio da Ressacada.